Olá Crafters, eu sou a Tia Aranei e estou trazendo mais um projeto de Páscoa e olha só, dessa vez com essas caixinhas super lindas para colocar ferreiro rochê. Eu confesso, tem mais uma por aí, eu confesso que essa é uma das minhas épocas preferidas do ano. Eu amo chocolate, eu viveria de chocolate, sério, é até difícil né, porque o corpinho já não é mais o mesmo. Aí come chocolate, como se não houvesse amanhã e depois fica morrendo de culpa. É, eu sei, é tudo culpa do padrão de beleza, imposto pela sociedade, coisa e tal. Porque os meus exames na verdade estão todos em dia e eu acabo carregando a culpa de boba que eu sou mesmo. Mas assim né, um chocolatinho 70% não faz mal a ninguém, fala a verdade. Mas a verdade mesmo é que eu comeria todos esses ferreiros, tem 9 chocolates ali e depois ficaria com a consciência pesada. Enfim, eu trouxe hoje a já tradicional caixinha pra dois ferreiros, que vocês já conhecem, já apareceram por aqui. E mais dois novos modelinhos, um pra 3 bombons, essa daqui, e outra pra 4 bombons, pra dividir com a galera né. Cada um tem uma arte diferente, com dizeres diferentes, e pra aprender a fazer todos eles, é só deixar o seu like aqui embaixo no vídeo e baixar o projeto de todos no link que tá aqui na descrição. O primeiro passo, então, é abrir todos os arquivos. Tem eles em PDF, pra quem não tem a Silhouette, e tem eles em Studio, pra quem vai usar a Sil pra cortar. Eu vou usar a Sil por aqui, então eu vou abrir em Studio e imprimir com marcas de registro, que você já conhece. No verso de cada folha, eu vou imprimir também uma estampinha, um poá, combinando com o detalhe da frente, pra ficar mais fofinho, mais coloridinho mesmo. Eu tô usando o offset de 240 gramas por aqui, e a impressora é a Canon G3111. Aí a gente coloca pra cortar na Sil, e aqui eu vou configurar as linhas azuis, pra vincar, com lâmina no 1, força 1, e as linhas vermelhas pra cortar, a lâmina no 3, força 33. Todos os projetos aqui no canal já vão com sangria configurada, isso significa que sempre que sair da Sil, vai ter essa sobrinha aqui na arte, sabe? Isso garante que nunca vai ficar um filetinho branco no seu projeto, vai tá sempre com o corte perfeito. Com tudo cortado, é só começar a montagem, e eu vou começar com a caixinha pra 2 bombons. É só dobrar todos os vincos, e passar cola nas abas. Eu tô usando a cola Atelier da Acrylex por aqui. Passa a cola na abinha, e usa um prendedorzinho assim, pra segurar. A dica do prendedor é da Nilmara Quintela, e eu me apossei totalmente dela, dessa técnica, só faço assim agora. É só você fazer isso nas 4 abas e deixar secando. Depois a gente vai pra caixinha com 3 bombons, e faz a mesma coisa. Dobra todos os vincos, passa a cola nas abas, e prende cada aba com um pregadorzinho. E pra finalizar, caixinha pra 4 bombons, pra dividir mesmo com a galera, hein? Dobra todos os vincos, passa a cola nas abinhas, e prende com o pregador. Agora, olha só, eu quero confessar uma coisa aqui pra vocês. Nessa hora que eu tava gravando aí o passo a passo, a parte né, como se monta, eu me dei conta que eu não tinha os 9 ferreiros aqui no escritório, aqui no Atelier, pra preencher as caixinhas e mostrar tudo pronto. Aí eu parei tudo, corri no mercado pra comprar 3 pacotinhos de 3 ferreiros cada, porque né, passo a passo que se preze mostra exatamente como é, mostra o resultado completo, com todos os bombons dentro, caixinhas todas cheias. E aí tem também aquela desculpinha, né, pra ter bombom pra comer mais tarde. Agora sim, com todos os bombons a postos, a gente tira todos os prendedores das abas, tira aqui essas bolinhas que ficaram presas na parte de cima da caixinha, eu tô usando o gancho, que é por aqui onde a gente vai fechar elas, né, passar fitinha pra fechar já já. E aí enche cada caixinha, 2 ferreiros aqui, 3 aqui apertadinhos, e 4 aqui, já tô com água na boca. Agora é hora de fechar as caixas, e pra isso eu vou usar um pedaço de fita de cetim preta pra cada uma, e fazer um laço. Eu começo fazendo um laço meio frouxo, sem puxar muito, e eu faço isso 3 vezes, nas 3 fitas. Depois com uma fita fininha, e aqui eu tô usando branca, mas você pode usar a preta também, eu corto 3 pedaços e vou passar cada uma delas por dentro da parte de trás de cada laço. Por isso que não podia puxar muito o laço, sabe? Porque tem que passar a fita aqui por dentro. Com a fita passada aqui dentro, aí sim a gente vai puxar e finalizar o laço pra ele ficar lindo. E aí repete o processo nos 3 laços, ou, claro, na quantidade de caixinha que você tá fazendo aí. Depois a gente vai usar essa fitinha fina pra passar aqui por dentro dos buraquinhos da caixinha e fechar. Passa de um lado e do outro. Dá um nó duplo bem apertado. E com uma tesourinha de precisão você corta bem rentezinho aqui. E já sabe né? É só repetir o processo em todas as outras caixinhas. E aí 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 E pronto, caixinhas porta-ferreiro com o tema Páscoa prontinhas esperando pra serem feitas por aí. Elas são presentes excelentes pras professoras, pros amigos, pra primaiada toda lá na casa da sua avó, se você for passar a Páscoa com a família, pros amigos dos filhos, porque olha, eu tô pra conhecer nesse mundo alguém que não gosta de ferreiro roché, viu? É um dos meus bombons preferidos, nossa, eu amo essa avelã que vem dentro. Agora me conta aqui embaixo nos comentários se você tá curtindo esse estilo mais minimalista que a gente trouxe pra Páscoa desse ano. Eu tô adorando, porque eu acho que combina tanto com crianças quanto com adultos, homens e mulheres, sabe? Não é só aquela coisa cheia de frufru, né? Mas se você gosta das coisas mais cute também, mais cheia de cor, já tem um monte de projeto de Páscoa aqui no canal, e eu vou deixar a playlist deles linkada aqui em cima nos cards. Agora é hora de você botar a mão na massa, fazer muitas caixinhas e arrasar. E lembra de me marcar lá no Insta, no arroba Estúdio Tuti, pra eu ver o seu trabalho, compartilhar e pra mais gente conhecer o que eu faço por aqui também, fechado? Só assim pra isso funcionar. Agora já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, pra saber quando tem vídeo novo primeiro. Ah, e assiste também esse outro vídeo que tá aparecendo aqui na tela, que eu aposto, tenho certeza que você vai gostar. Um beijo, tchau!